Uma medida provisória, editada pelo governo estadual, concedendo uma linha de crédito emergencial para os microempreendedores catarinenses, foi tema de pronunciamento durante a sessão desta quarta-feira, dia 31 de março. O deputado Ricardo Alba falou sobre a iniciativa, que já está tramitando no parlamento. Conforme informações do governo, serão disponibilizados cerca de R$ 1,5 bilhão, por meio de financiamentos junto ao Badesc e ao PRDE. Os empreendedores beneficiados terão 12 meses de carência para iniciar o pagamento do financiamento, com juros zero e quitação em até 36 vezes. Os microempreendedores individuais poderão solicitar até R$ 10 mil, enquanto os micro e pequenos empreendedores terão direito a até R$ 100 mil. São salão de belezas que serão beneficiados, a borracharia, a costureira, o bar, o restaurante, a lojinha, o encanador, o eletricista, todos os microempreendedores individuais e os empresários de pequeno porte poderão ter acesso a essa linha de crédito com juros zero e com carência de 12 meses e amortização até 36. Pessoal, saiu o que nós efetivamente cobrávamos aqui na Assembleia Legislativa, que é um olhar, pode voltar para mim aqui, que é um olhar mais efetivo para a economia catarinense, para aquele que roda a economia, que é o microempreendedor, é o empresário de pequeno porte. Já dei alguns exemplos aqui daqueles que poderão ser beneficiados, a lojinha, o salão de cabeleireiro, o encanador, o eletricista, a borracharia e assim vai. Olha quantos microempreendedores e empresas de pequeno porte que tem em Santa Catarina.